Ontem chegou uma coisa nova que... muito tempo, mas tem muito tempo mesmo que já tem aqui no servidor chinês, que é a raid da Torre do Selo. E também chegou no servidor chinês o buff do Acheronte. Eu vou apresentar pra vocês esse buff em gameplay e vamos conversar um pouquinho sobre a Torre do Selo, né? Olha o bait, toma cuidado quando é acessível usar a raid da Torre do Selo. Eu vou mostrar aqui na minha conta do servidor chinês como é que funciona pra vocês não caírem no bait e vamos comentar um pouquinho também sobre o buff do Acheronte. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NenxXL. Então bora, porque agora é a hora da gente conferir o tanto que vale a pena ou não essa Torre do Selo. Tá rodando uma imagem desde ontem, não dá pra eu mostrar no servidor meu global, nas minhas duas contas, porque eu já finalizei a Torre do Selo. Então não tem opção raid, porque já foi finalizado, né? Então, chegando aqui, a raid é dessa forma aqui. E como vocês podem ver aí no print, já tá em PTBR, quer dizer que algum player compartilhou e se amanhã vai resetar a Torre do Selo e poderemos fazer e alguns jogadores poderão ficar atentados a finalizar. Obviamente você pode tentar fazer a raid aí quando tiver 5 semanas no mês, né? Porque eles estão deixando a gente fazer durante 5 semanas. Antigamente eu acho que era somente 4 semanas, a última semana ficava bloqueado. Mas deu pra fazer essa semana inclusive, né? Como a gente pode ver aí, durou 5 semanas. Então, o que que acontece? A raid, ela funciona o seguinte, você passa todos os andares até pegar a arma. Só que ela custa muito caro, não sei se o custo vai ser o mesmo no servidor global, mas vocês dão uma colada. Normalmente a raid, ela vai de 60 a 120 passos, depende muito do andar. Afinal de contas, tem alguma arma que a gente gasta mais passos do que os outros, né? Passos, não é passos, não é passos. A gente gasta mais passos do que outros, então ele também já faz essa balanceamento aí também pra gente. Só que qual que é o BOzinho aqui? Então a gente, vou usar aqui as minhas raids pra vocês verem no servidor chinês. Aqui eu vou gastar 67 e foi. Fiz a minha raid, já peguei todas as recompensas. A segunda raid vai ser mais cara, que normalmente eu consigo fazer duas raids por semana. E tem alguma semana que eu ainda tenho que comprar passes, que dá tipo 210, esses que estão gastos 50 diamantes, se eu não me engano, pra comprar mais passes. Eu gasto, porque a recompensa é melhor. Então eu vou gastar mais 125 aqui. Então já usei as minhas duas raids. E acabou. E como vocês puderam ver, eu peguei duas armas. E se você fazer manual, a gente sabe que nós conseguimos três armas e ainda sobra alguns passos para a arma seguinte. E a gente tem 12 armas, sendo que a última não conta, né? Que é o boss. Se você pegou aí a matemática, se a gente tem 12 armas e a gente consegue duas por semana, dará um total de oito armas. Então, aqui no servidor chinês, que eu nunca fiz torre do selo praticamente, só que quando eu tava lá abrindo a conta aqui, tava animadinho, ainda pôs preguiça, eu nunca finalizei. Então, eu consigo no máximo oito armas e é isso. Pra quem não tem tempo de fazer torre do selo, pra quem não faz a torre do selo, é uma ótima adição. Pra quem tá começando uma conta nova, pra quem ainda não fecha a torre do selo, pelo menos até o andar oito, também é uma boa opção. Você agiliza. Obviamente que você não pega todas as recompensas da raid, você não vai pegar o balzinho e tal. Eu não sei o que eles vão pegar também. Mas, matematicamente falando, as recompensas são inferiores como é normal de raid, né? Raid dá menos recompensa em muitos games, né? Do que se você fazer aí, manual, que você pode explorar todo o ambiente e maximizar a sua premiação. Então, fica ligado. A raid, ela é legal, é uma boa adição aí para o servidor global, mas ela é ideal para quem não fecha a torre do selo, ou para quem não tem tempo para jogar a torre do selo. Ah, eu esqueci de fazer a torre do selo. É domingo. Domingo não, o dia que eu quero ficar aí meia hora pra fazer a torre do selo. Pronto, faz a raidzinha lá e foi. Tem uma conta camarada, uma conta secundária que eu não vou investir. Beleza, faz uma raidzinha. Então, a raidzinha é mais pra isso. Mas, se você quer maximizar a sua premiação, você vai continuar ainda fazendo manual, beleza? Mas, é uma boa adição aí, de qualquer forma. Eu acredito que vai ser a mesma mecânica para o servidor global. Acho que as mesmas premiações, né? Eu não faço a torre do selo aqui no servidor chinês, mas eu acho que as mesmas premiações. Então, é isso que eu gostaria de dar o alerta pra vocês referente ao raid. Caso, né, chegue amanhã e esteja lá disponível para fazer. Caso você ainda não fechou a torre do selo, hoje é o último dia. E dá uma olhada lá se dá pra fazer raidzinha ou não também. E aí, já manda aí no comentário se tá disponível ou não, beleza? Então, agora, vamos para a segunda parte do vídeo, que é referente ao buff do Acheronte, né? Ele virou um gerador de energia, como eu falei pra vocês, né? No vídeo de terça-feira, que ele recebeu o buff, que era uma coisa que a gente incomodou. Nós, né, incomodávamos bastante aí. A maioria dos jogadores referente a essa ter que gastar doze de energia do Acheronte. Então, o Acheronte, o texto dele, tava a mesma vibe do texto que tinha informado, né? Ele vai começar a gerar energia no início da luta. Isso aqui não fala o tanto de energia que ele vai gerar. Então, eu estou aqui com o Fado do Pântano em alguém. Deixa eu ver se eu tô com o Fado do Pântano aqui em alguém. Deixa eu dar uma olhada. Aqui eu acho que eu não tenho o Fado do Pântano em... Deixa eu ver, em ninguém, né? Eu acho que aqui eu não tenho ninguém. Então, a Fado do Pântano não vai ativar. E eu vou ganhar um de energia a mais. Viu? Ganhei um de energia a mais. Ninguém aqui tá de Fado do Pântano. E essa geração de energia extra é boa. Principalmente, obviamente, pro Afrodite Divino, né? Que gosta de geradores de energia, tá certo? Isso agiliza demais aí o... O Afrodite Divino, ele tacar uma rosa extra. Que é muito difícil dar 15 rodas. Ele ganhou um efeito extra aqui também, né? Aparecendo essa fumacinha. Ele não tinha essa fumacinha antes. Essa aura. Eu acredito que deva ser referente a... Ao buff dele, né? De redução de dano também. Eu tinha que estar aqui com o Aldebarão Divino. Com essa chatura de ficar dando contra-ataque. E aí, chegando na rodada 2. Ele não vai ter o... A geração de energia, tá vendo? Quatro de energia. Então, ele só vai gerar na rodada 1. Deixa eu só fazer um teste aqui com o Yogi Dourado. Pra ver se... Essa fumacinha vai sumir. Beleza? Gerou um de energia a mais aqui. E mais um da Fada do Pântano, né? Do Yogi. Beleza? E no caso, ele ainda... Eu acho que ele vai estar com o mesmo... Não curando, né? Eu não testei a cura dele aqui. Deixa eu conferir se ele vai curar. É, ele não tá curando. Ô, gente. Eu não sei como fazer ele pra curar. Porque no texto eu falo quando ele for atingido. Ele cura. E é isso mesmo, ó. Quando... É... Essa poeirinha é pra representar a redução de dano dele. Eu não lembro se isso tava na versão antiga dele, agora, pra falar a verdade. Porque eu só reparei isso agora. Nossa, será que é o DTA aí? É... TDA. Então, galera. Essas aí foram as novidades de hoje. O Buff do Acheronte. Que ele ainda não está no banner. Ele... Pensei que ele chegaria nessa quarta-feira. Mas acredito que por causa desses ajustes, ele foi adiado. E eu fico com aquela expectativa ainda, né? Será que ele poderá receber mais um Buff? Porque eu acho que ele precisa aí de um Buff um pouquinho mais agressivo. Não sei o quê, mas ele tá precisando aí... Se ele gerasse essa 1 de energia passivamente toda rodada, ele ficaria mais interessante. Não que ficaria uau e tal, pô. Mas é somente 1 de energia, né? Todos geradores de energia praticamente aqui geram mais de energia. Tirando o Cano de Gems, que ele gera 1 de energia, mas ele gera 3 na rodada 1. Atena gera de 2 a 5. O Faraó pode gerar até 3 por ataque, né? De roubar o coração dos inimigos. O Doku gera 2 e é passivamente também. Então ele poderia ser esse gerador de energia 1 por rodada. Eu acho que ficaria mais chamativo pra gente ter um gerenciamento de energia mais interessante. E poder incluir ele. E, querendo ou não, é como se ele tivesse também uma redução de energia. Só que a vantagem é que se ele for controlado... E a gente não poder gastar esses 2 de energia dele... Essa 1 de energia que ele gera poderia ser utilizada por outro personagem. Sacou o espírito da coisa? Então se ele estivesse gerando toda rodada... Eu acho que ele poderia ficar mais atrativo no gerenciamento de energia. A gente poderia colocar ele como um gerador de energia mesmo. Mas é isso, galera. Esse aí foram as novidades. O alerta referente à Torre do Selo. Espero que vocês tenham curtido amanhã. Eu não sei se vai rolar de fazer o vídeo sobre a Torre do Selo. Por isso que eu já estou adiantando. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto